Atenção Nisiay! 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 No, Nisiay teaa scroll, it's good ! Terus !! Cristina , Pareto, Patareto, Patareto kissimo ect במ�ative, Summeni , Uume Semeida , Uume , I walk to the park , I walk to the park Olha, 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 olha. Garando... Alguém, saindo. Abaim... 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 E aria... Abaim... Bic balica Bic, 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 Bic Eeeh! Onde o dedo é tudo, eeeh! Eeeh! Onde o dedo é tudo já tá aí até o marco